O que o senhor tem a falar aí, senhor? Não fala nada não, senhor. Bora. Vai falar nada. Vai falar nada, Romarindo. Vai falar nada pro seu cliente, não? Nada, Romarindo, nada. Vai falar de boa pro Romarindo. O que o senhor tem a falar pro seu cliente aí? Vai ficar calado. Aqui, o doutor disse que ele vai ficar calado, né? Não quer falar nada. O certo é que o cliente dele vai ser apresentado aqui pela equipe do subcomandante do 15º Batalhão aqui da cidade de Bacabal, Major Craesque. E vamos conversar aqui com o Major Craesque, rapaz, pra falar a respeito dessa situação. Major, a respeito aí, panorama geral dessa ocorrência lá na cidade de Bom Lugar. A gente recebeu denúncias através do Copom, que estava tendo uma grande aglomeração, uma festa lá na zona rural do município de Bom Lugar, no povoado centro do Zé Machado. E ao chegar lá, nós nos constatamos com a presença de mais, a festa rolando com o carro de som e mais ou menos umas 150 pessoas. Então, a total aglomeração de pessoas, desrespeitando o decreto estadual. E a gente fez a condução aqui do dono do estabelecimento, que estava vendendo bebidas alcoólicas e com essa aglomeração de pessoas, pra fazer um termo circunstancial de ocorrência aqui com o delegado. Quem seria o dono dessa festa aí? É conhecido como o Sr. Raimundo. É um bar, é um local de... realmente lá tem... eles botam carro de som, eles têm aquele DJ Box também e vendem bebida alcoólica. É um bar com espaço também pra palco, festa dançante, que segundo ele, estava fazendo uma festa custodiada, patrocinada pela Prefeitura de Bom Lugar e comemorando o término da construção de uma estrada lá naquela área rural. Lamentavelmente, a própria Prefeitura que tem o decreto, existe o decreto e fazendo essa aglomeração em festa, né, Major? Exatamente, pondo em risco a saúde pública e a saúde de várias pessoas que estavam no recinto. Muitas pessoas estavam lá, né? Mais ou menos 150, de 150 a 200 pessoas. Caso aumentar de Covid-19... E o pior que aumenta é não só no município de Bom Lugar, mas também as pessoas circulam pro município de Lago da Pedra, município de Bacabal e demais municípios. Então, é um risco muito grande, uma atitude bastante pensada, bastante responsável.